Nós estamos conectadas, linkadas ao vivo lá na Louvre. Isso mesmo, as meninas todas estão online, ao vivo, numa live super bacana que você pode entrar agora e participar. Mames, Luciana, que prazer estar aqui conectadas com vocês ao vivo. Vocês ao vivo aí no Instagram, pra todo mundo poder participar desta live. Então, hoje, gente, super diferente, a Louvre sempre à frente. Nós vamos fazer uma live aqui agora, no programa da Lelinha Gentil, ao vivo. A gente aqui no Insta, gente, entra aqui pra ver, ó. Live, promoção de coleção de outono, tudo com 20%. Oi, tudo bem? Ai, que bom, gente. Olha, vai entrando, a gente vai ter essa live. A loja toda com desconto, inclusive coleção nova. Tudo, toda coleção nova é só pra live com 20% de desconto. É importante falar, olha, que você entra no Insta da Louvre Ribeirão, tá? A coleção nova de outono e inverno, inteirinha, com 20% de desconto pra você dividir. Peças super diferentes, uma mais linda que a outra. Muita coisa boa, novidades, coleção outono e inverno, inclusive masculino, né, Luciana? Masculino, com 50% de desconto da Fórum, 20% de desconto da Coach, Replay Brasil, um pouquinho de replay, também com 20%. As peças estão incríveis. Então, gente, Louvre Ribeirão, tá bom? Vamos mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, por exemplo, esse vestido é um lurex super macio, um lurex de uma nova tecnologia e, portanto, ele é muito macio. Um vestido que eu não diria que faz só noite, porque hoje a gente usa brilho de dia e de noite. Tem um pequeno drapeado na frente, um vestido longo, que custava, olha, ele já tinha um preço legal e agora melhor ainda. Ele custava 343 reais e hoje, nessa live, ao vivo, 274 reais. Olha, esse preço que é fantástico e você pode fazer em 10 vezes, no cheque ou no cartão, conforme você preferir. Olha que legal, gente, tô amando isso. Agora, como é que funciona, Mames? As pessoas, elas vão entrando na live. Gente, a Mames está ao vivo, agora no Instagram. Entra no Instagram da Louvre, acesse, a Mames tá lá. As pessoas vão entrando, você vai mostrando as roupas. Como é que é? Elas podem comprar online? Exatamente. Aquela peça que você gostou, você escreve, eu quero. E você põe uma referência, tipo, eu quero vestido preto, que é esse aqui, vestido lurex. E aí, nós estamos trabalhando em equipe e uma das meninas toma nota, você entra em contato e o seu pagamento pode ser em link ou a gente entrega na sua casa ou você passa pra buscar. Então, gente, é fantástico. Louvre Ribeirão, tá bom? No Instagram, agora ao vivo. E agora, eu vou continuar mostrando algumas outras peças. Tem muita coisa, a gente garimpou alguma coisinha pra mostrar pra vocês. Agora, olha, eu vou mostrar, por exemplo, esta t-shirt da Fórum também. Olha, ela tem um desenho todo diferente, é uma peça de artista, tá vendo? Olha, esse desenho artístico. Esta, por exemplo, é em nude, mas tem várias cores e tem toda a numeração. Esta aqui, por exemplo, com esse desenho super diferente, custava R$162 e hoje aqui na live pra você R$129. Super bonita. Ela é mais curtinha na frente, um pouquinho mais longa atrás. Veste super bem com jeans, com short, com saia. Uma peça diferenciada, muito bonita. Então, se você gostou, escreve eu quero e nós estamos aqui anotando, tá bom? Nossa, muito bacana, gente. Realmente uma oportunidade diferente, algo diferente que a gente traz hoje aqui no programa pra você. Então, entra lá na Louvre, a mamãe está lá online, ao vivo, agora. E diz uma coisa, mãe, esta promoção, ela é válida só hoje, só pra hoje? Essa promoção é só hoje, porque, gente, é fantástico, né? Viva a tecnologia, eu tô super feliz de poder fazer isso ao vivo, aqui na TV, no programa da Lelinha. Então, você entra no Insta, Louvre Ribeirão, e aí você acompanha a nossa live. Vai ter muita coisa legal. Gostou, escreve eu quero camiseta com desenho. E aí, a gente entra em contato com você e combina direitinho a maneira como você vai acertar. Eu vou pegar uma outra t-shirt pra você ver novamente, tá bom? Olha, e continuando, peguei uma outra t-shirt. Tem muita coisa, né? Mas essa outra, veja bem, já é uma outra modelagem. Ela tem um escrito aqui em francês, que sempre são frases muito bonitas. Frases que têm uma mensagem positiva, uma mensagem boa pra você. Essa já é longuinha, tá vendo? Ela é mais solta, mais longa, super confortável, numa malha que mistura algodão com linho, tá vendo? Ela é super gostosa. Essa que nós estamos demonstrando é num tom de nude, mas tem várias cores e várias numerações. Então, essa aqui, por exemplo, custava R$144,00 e hoje aqui na live pra você R$115,00. Se você gostou, é uma ótima oportunidade. Tudo isso é coleção nova, coleção de outono e inverno aqui da Louvre, onde você vai encontrar várias marcas, né? Nós trabalhamos com a Fórum, com a Canal, com a E-Team, com a Agilitar, com a Sacado. Então, são várias marcas que você vai ter oportunidade de ver nessa live, ao vivo, aqui na TV. Bom, tô vendo que tem muita roupa bonita pra vir por aí, você que está nos assistindo. Continue aqui conosco, mas com o celular na mão, porque assim você fica ao vivo com a Mamis e participando também da nossa programação. Como é que é? A live, ela dura até que horas? Nós agora, nós vamos lá pra coach, nós falando de moda, vai conversar com a Luciana. E a Mamis continua aqui, ao vivo, no Instagram. E essa live, ela vai até que horas? Essa live é durante o programa inteirinho da Lelinha. Ainda que a Lelinha passe pra outros quadros que ela tem, a live vai até o final do programa. O programa é das 10h às 11h. Então, nós estamos ao vivo, das 10h às 11h, demonstrando muitas peças pra você. Hoje, 20% de desconto em toda a coleção nova de outono e inverno. E a live continua. É isso aí, Mamis. Beijo, boa live. Continue aí ao vivo. E nós vamos lá pra coach. Nosso quadro falando de moda agora, recebe a Luciana trazendo peças lindas. Que, inclusive, estará ao vivo também lá na Louvre. Vamos ver o que a Luciana traz pra gente hoje lá na coach. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti